Existe um estado quente demais. Uma região onde a chegada do inverno raramente é percebida. Nessa localidade do país as pessoas passam muito calor. Umas para as outras. Campanha do Agasário 2011. Com a solidariedade de todos os gaúchos, vamos fazer do Rio Grande do Sul o estado mais quente do Brasil. Legenda Adriana Zanotto